Vá, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos ao meu cagar Vivendo a paz desse amor Vamos se inscrever no canal, deixando seu like, tá bom? Tamo junto Vá, agora já te ouvi e posso sonhar Cantar pra vocês a música Tá bom? Vá, chegando e ficando Curte, tá bom? É que tem ao vivo Benzinho, cadê você? Na forma de uma semana que não vejo você Iê, iê, iê Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto sua voz Meu coração se perder de amor por você Benzinho, leva uma cartinha por favor E aumenta o telefone Sendo que está sozinha Bozinho, eu estou Esperando por você Pagado num afastamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçando o corpo no Possessura sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Conhando, beijando teu rosto Abraçando o corpo no Possessura sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha essa live aí Pra galera, tá bom? Comente Deixe seu comentário É um comentário muito importante Tá bom? Tamo de um Vamos tirar o like de peso A crescer desse canal A tua dúvida O Instagram é EdsonPievo597 E daí lá Se inscreve no Instagram TikTok EdsonPievo 1, 2, 1 Tá bom? Tamo de um Valeu Vezinho Cadê você? Há tem mais de uma semana Que não vejo você Iê, iê, iê Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto tua voz No coração Se perder de amor Por você Vai comigo que você vai Vezinho Esquenta uma cartinha Por favor E aumenta o telefone Dizendo que está sozinha Vezinho 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 É isso aí, galera Tamo junto É isso aí, galera Tamo junto É isso aí, galera Vezinho 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 Legenda Adriana Zanotto